Oi pessoalinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui com você, você comigo, mais um vídeo de uma a uma pra vocês, podem comemorar, podem ficar felizes, porque o uma a uma tá que tá, não para mais, vocês pediram, vocês gostam, e eu tô aqui pra atender o pedido de vocês, né, o uma a uma hoje, mais uma vez especial, vocês sabem que os uma a uma aqui são sempre discos especiais, discos grandiosos, discos responsáveis por mudanças históricas, assim, seja na música sertaneja mesmo, seja pra carreira daquele artista, e hoje o disco escolhido, além de ter se escolhido por mim, que eu tinha vontade de fazer ele já tinha um tempão, por vocês, lá no Instagram, por exemplo, quando vocês mandam lá na caixinha de pergunta, quero esse, quero aquele, o do Daniel, o primeiro disco do Daniel, em 1998, primeiro em carreira solo, após o falecimento do João Paulo, foi escolhido por vocês, fiquei muito feliz com essa escolha, fiquei dias escutando, apreciando esse disco, seja em casa, seja na hora de tomar um banho, seja na academia, malhando e escutando Daniel 98, E não enjoa, porque é muito bom, e nós vamos falar música por música, uma a uma, que hoje, fico aguardando ansiosamente os comentários de vocês aí, dando opinião também, que eu leio tudo e vocês sabem disso, então, like no vídeo logo no começo, Esse é o primeiro CD do Daniel, primeiro álbum, pós falecimento do João Paulo, e aquela incerteza de que, será que vai rolar a carreira do Daniel agora solo? Com certeza tinha aquelas pessoas que não botavam muita fé no Daniel solo agora, tinha as pessoas que torciam muito pra que ele não desistisse, pra que ele continuasse, porque é muito bom, uma voz muito boa, muito marcante, E esse trabalho saiu um ano depois do falecimento do João Paulo, lembrando que eles estavam com tudo no sucesso, naquele último CD do João Paulo e Daniel, muitas músicas de sucesso, uma dupla que tava muito promissora, que pancada que eles tomaram, né? Então, vamos falar sobre o primeiro disco do Daniel, foi gravado pela Warner Music, produzido pelo Manuel Nenzinho, que muita gente conhece aí, até porque é um grande produtor, e o disco começa assim, Essa música foi tão marcante pra carreira do Daniel, que até hoje é uma das primeiras músicas que ele canta quando ele pega o violão, e alguém pede pra ele cantar um grande sucesso da carreira dele, E mais importante que, pra carreira dele, virou também um marco na música sertaneja romântica, esse refrão gruda que nem chiclete, é bonito, é profundo, Trabalhado nos vocais, arranjos minuciosos, e ninguém é melhor pra ter criado essa obra, do que o mestre Peninha, juntamente com o gênio Elias Muniz. Mas e aí, é Venha cá menina, ou Venha cá menina? Venha cá menina, você vai ouvir minha declaração de amor A segunda faixa continua sendo um clássico da carreira do Daniel, hoje em dia, mais do que nunca, essa canção é super lembrada, e até regravada por alguns artistas da atualidade. Ela realmente é uma bela composição, que se desprende da intenção comercial, e parece se importar muito mais com o sentimento, e uma harmonia digna de admiração de grandes músicos profissionais. Se esse CD tivesse só essas faixas 1 e 2, já seria motivo pra ser sucesso nacional, vocês não concordam? Quero seu amor, quero seu carinho, vou requebrando no seu coco coladinho Já na terceira faixa, uma música mais alto astral. A dengo até hoje tá no repertório do Daniel, e não é pra menos, pois além dela ser muito boa, anima a galera e traz uma memória muito gostosa. Pelo menos, particularmente falando, eu preciso dançar de alguma maneira quando eu escuto no Essa é daquela que foi feita pra gente cantar em voz e violão, numa rodinha de amigos, Onde alguns bêbados já jogam o boné pra cima, na primeira frase melódica da música. Eu tenho a impressão que, sempre que eu escuto ela, é que é uma música que seria perfeita no repertório do João Paulo e Daniel. Tem muito a cara daquilo que eles vinham fazendo. Eu tenho essa impressão, vocês não acham? Saudade, meu Deus, eu tô doendo de saudade. Mais uma poesia do Peninha, que sempre foi tão valorizada pelo Daniel, e é incrível como as canções desse magnífico compostor se encaixam perfeitamente na voz do Daniel. Eu sinto uma doçura tão grande quando o Daniel puxa no refrão Meu Deus, eu tô doendo de saudade. Loucura! Quando ele fala loucura, assim, tem um sentimento tão grande. Mexe com o íntimo da gente, assim, diferente. Daniel sempre gostou de ter no repertório músicas dançantes, mais animadas. E mais uma vez, temos uma aqui. E Não Empurra Não tem aquela alma do Enxuga o rosto, meu amor, não chore não. E esse tipo de música é muito importante porque toca em festas, em situações, assim, desprendidas, que acaba fixando na nossa mente, no inconsciente, de tanto ouvir. Essa é outra que traz uma grande nostalgia, se não for pela letra, é pela maneira que é construída a sua melodia, característica demais dos anos 90. Ela já é uma daquelas que não são tão famosas, assim, do disco. E conhece ela só quem é fã, mesmo, do Daniel, quem admira o lado B de artistas sertanejos, etc. Sei que parece que eu tô puxando o saco demais do Peninha, parece mesmo. Mas tem lógica, é isso? Olha essa música, me fala se ela não é gigante, lendária, maravilhosa. Em parceria com o Regis Danese, sim, o Regis Danese, Peninha criou essa maravilha de sucesso na voz do Daniel. Sem dúvidas podemos considerar, pra falar a verdade, um dos maiores sucessos da carreira do Daniel. Ela surge naquela época que tava bem comum dar uma sambadinha nas músicas românticas, nas românticas sertanejas. Bem como acontece com Ela é Demais, do Rick Renner, até com Dormir na Praça, do Bruno Marrone. Enfim, uma beleza de música. Que álbum, meus amigos, que álbum. Nossa, essa é boa, hein? Arranjos nostálgicos, uma letra dolorida e uma melodia marcante demais. Cara, se alguém tiver superado um amor que machucou demais, ouvir esse refrão pode servir pra lavar sua alma. A frase é muito bom te olhar, é muito bom te olhar assim de frente e saber que pude te esquecer. Cara, pelo amor de Deus, até eu que não tô sofrendo, eu sinto um nó na garganta, assim, uma vontade de gritar de alívio. Sério, forte demais. Adivinha quem foi que fez essa música? Eu fui ver depois de pensar isso que eu ia falar pra vocês. Peninha. O que acontece com as músicas desse homem? O que acontece com as músicas desse homem no meu coração? Essa aqui tem parceria do Peninha e, claro, traz uma mensagem muito legal e, principalmente, por incentivar a todos que é muito melhor buscar o sorriso, a alegria, momentos positivos. Mas, mesmo assim, o refrão repetitivo tem um problema. Não que enjoe nem nada, mas eu acho que deixa a música pequena no sentido de ser mais destaque. É impressionante como o gosto do Daniel fica evidente em todas as faixas escolhidas pra compor esse álbum. Essa também me passa muita sensação que entraria fácil no álbum de João Paulo Daniel. O refrão é muito bom, melodia bem doce e é uma pena ser daquelas pouco lembradas em meio a tanto sucesso do Daniel. Não sei se é uma pena ou um peninha. Aqui temos uma versão no álbum. Eu sabia que era uma versão, só de escutar, mas eu não sabia quem cantava. Achei na internet por JC Jones. Nem sei porque eu já conhecia essa música, essa melodia. Tinha até a impressão que fosse uma música dos anos 80. Se for, vocês podem colocar aí nos comentários. E ela é muito boa com essa pegada country. Refrão também muito marcante. Falando em música animada que fala de peão, de boi, de cavalo, que se assemelha mais com o Homem Rural. Peão Apaixonado faz parte desse álbum. E você deve estar pensando aí, mas Peão Apaixonado não é uma música do Dineu com seu Limões? Sim, ela foi gravada e foi um grande sucesso com eles em 97. Um ano depois estava no repertório do Daniel. Mas é bem evidente que ela fez muito mais sucesso com a dupla, né? O interessante é ver como que ela combinou com o Daniel, né? Na verdade, o timbo do Daniel e o do Rio Negro faz com que praticamente qualquer música combine com as duas excelentes vozes. Fazendo parte das últimas músicas do álbum, eu sempre tenho a impressão que essa música se parece com o sertanejo apenas no refrão. O começo dela, os arranjos, me remetem muito mais da Jovem Guarda. Tipo aquela Quando do Roberto Carlos, sabe? Muito animadinha ela, não é uma das melhores, mas cumpre a proposta de ir já caminhando pro final do disco. Tava faltando um boleirinho, né? Infelizmente, ficou mais pro final do disco. O time de compositores dessa canção é forte demais. Antônio Luiz, César Augusto, Lucas Robles. Três caras que já criaram músicas boas demais, que amam demais. Essa música tem um charme incrível quando chega lá no refrão e fala Bonitinha demais, cara. Diria até que é música pra ouvir, assim, com a roupa social e tomando um bom vinho. Na última faixa, o Daniel tem uma participação mais que especial, que se tornaria recorrente em algumas ocasiões. José Camilo, seu pai. Incidentando a canção Paixão Caipira, relembra a canção gravada em 1969 por Pedro Bento e Zé da Estrada. A canção Recordação. E como a música sertaneja por essência, cantando aquilo que os formaram musicalmente e despedindo do primeiro álbum solo da sua carreira, termina esse trabalho incrível. Esse disco do Daniel tem uma marca registrada de 1 milhão e 300 mil vendagens ali na época, o que lhe rendeu um prêmio de disco de diamante. Os compostores que mais aparecem nesse trabalho, o tal do Peninha, que faz umas musiquinhas mais ou menos, ele aparece 5 vezes nesse álbum do Daniel. E no segundo lugar fica o Valdir Luz com 3 músicas. Depois tem o Elias Muniz que tem 2 e a maioria aparece uma vez só. É um disco que eu recomendo demais você escutar. É um disco que foi gravado em 98, porém ele é um disco, eu diria, atemporal. É um disco que não tem elementos, assim, que deixa ele preso numa época. Além de tudo, esse disco tem essa memória afetiva, transporta você pra aquele tempo quando você ouviu aquela música naquela época, aquelas músicas naquela época. Muito bem trabalhado, é cheio de classe, assim. Então eu recomendo muito você ouvir. Como eu disse pra vocês, até na academia eu tava ouvindo ele. Tá malhando e viajando no... É tão bom te olhar assim de frente e saber que eu pude... Essa música é foda, cara. Se for pra elencar aqui as minhas preferidas, eu colocaria essa. Não ignorando as outras que são, tipo, pra falar a verdade, Adoro Amar Você, Declaração de Amor. Porque essas são, digamos que são meio óbvias, né? Quis escolher hoje aqui uma que não é tão conhecida, mas que é maravilhosa. Qual que é a sua preferida desse álbum? Deixa aqui nos comentários qual que você menos gostou. Acho que eu colocaria que eu menos gostei é Eu Quero Ter Felicidade. Como eu disse, não que é ruim, mas... Deixa o like no vídeo se você gostou, ajudou muita gente aqui. Fica no canal com a gente, se inscreve aqui se você é novo. E pede mais álbuns memoráveis, álbuns incríveis do sertanejo aqui pra gente fazer uma a uma, tá bom? Conto com vocês, beijo no coração e até o próximo vídeo.